Os 5 itens que você pode investir certo, tipo assim, rua, vou investir meu rico dinheiro e vou começar. Se você ainda não fatura 30 mil reais em 21 dias, é porque você não me segue. E eu vou te ensinar quais essas peças dessa única loja, vai te mostrar porque é qualidade do tecido, vai te diferenciar. E ó, você pode investir em peças em alfaiataria, não é alfaiataria esse tecido, tá? Dominique, que é melhor que alfaiataria, é um tecido de qualidade exclusivo, então você pode investir em peças separadas, não é conjunto. Então alfaiataria seria o número 1 pra você investir. O que seria alfaiataria? Com qualidade, porque você consegue se diferenciar, olha o detalhe do botão pra você ver aqui ó, encapado. A qualidade é bem rica, você vê um produto desse, não tem como a sua cliente não se apaixonar. Pra você comprar aqui na loja, o mínimo é 5 peças pra enviar e 3 peças você consegue comprar, fechado? E um outro item que tá bombando são os short saias, é um outro item que você pode começar a comprar, a vender sempre com peças mais básicas, que você consegue fazer um mix de composição. O que que é um mix de composição? Você consegue comprar uma camisa social ou uma regata e aí você mistura com a saia, com a calça, então você consegue ter aí pra revender, é uma ótima oportunidade. Tecidos do Juíde, que é esses itens assim, no verão, que a gente já tá chegando, né, dando o ar da graça, o verão você pode se antecipar, são esses tecidos um pouco mais cara de chanel, que é um item mais chique. É estilo Zara, é uma loja estilo Zara pra você. Eu encontrei esse fornecedor porque você que você não quer mais ser igual, né, você é cansada de ser igual a todo mundo, é peça diferenciada. Outros itens que estão bombando, que é o número 3, são peças no Corino, então você pode investir, vai usar o ano inteiro e também vai usar no verão. Olha que lindo esse aqui. Vestido. Você pode investir nesse tipo de vestido, super anos 80, 90, tá bombando, que eu chamo de Spice Girl, né? Então se você ama o estilo assim, você pode investir porque fica chique, fica rico e dá um glamour também na hora de você apresentar os produtos pra sua cliente. Outro item muito diferenciado, que você pode pensar em, são os vestidos. Então outro item que vai bombar muito é vestido, mas com tecido de qualidade. Você já sabe que eu tô numa loja que vai ajudar você a encontrar produtos que mais vendem. Então aqui eu vou te mostrar essas tendências em Corino. Olha esses colinos que maravilhosos, super lindo, olha esse vestido, gente. Olha a qualidade dele, super forrado, maravilhoso. Olha esse tomada que caia, que perfeito. A calça, tem o zíper aqui do lado, então são peças diferenciadas que ajudam. Pensa na qualidade, a calça, olha que calça linda, vende o ano inteiro. Essa regata, olha a qualidade dessa regata. Não tem igual, então são peças exclusivas, que eu adoro também. Eu acho que quando a gente vai investir é uma ótima oportunidade. Desse lado de cá, que tá em tendência em alta, são coletes. Mas, paz me você, amiga, tá muito diferente esse colete, porque a parte de trás, deixa eu virar aqui pra você ver, as costas é abertas, olha que legal. Então a partir de R$60,00, você já encontra peças lindas por aqui. R$60,00, a peça mais em conta e a peça mais de valor agregado, R$120,00, R$180,00 os valores aqui na Eva Studios. A gente tá aqui no Shopping Vault High Premium, ó, tem como número 151. Eva Studios, moda boutique, aquele preço arrasador e só qualidade. Então, alta qualidade, costura, acabamento. Então, o que a tendência você vai encontrar por aqui? Olha que lindo esse conjunto. Outras cores tem também, é short e saia. Tem, ó, só que você vê a qualidade, estica super bem, tá? Não é tipo, em tecidinho. Sempre tem forro, ó, tudo muito acabado, tá vendo? Então isso traz uma diferença na hora de vender. Esse short, que na verdade é uma bem mover, tá super bombando, esse estilo vende super bem. E fora as novidades já, um pouco do verão chegando. Mas tem peças de alfrataria que vende o ano inteiro, sabe? Calças que vende o ano inteiro. Olha só, blusa, que chiquérrima. Ela tem uma costura diferente, tecido de alta qualidade. Olha essa calça aqui, maravilhosa. Essa calça vende o ano inteiro. Variedade de cor, sempre chegando novidade. Um outro item super diferenciado é camisas, mas lembrando com aplicação em pedraria. O que vai diferenciar você? Que você pode ter variedades de camisas com pedraria. Então você pode ter lisa, você pode ter com lista, você pode ter com corinho, você pode ter com variedade de tecido e aplicação também na peça. Isso te ajuda a diferenciar uma variedade aí, sempre ter novidade pra você. Então eu selecionei pra você cinco itens que vai bombar e que você vai poder comprar a partir de agora até o valor. Vai vender muito bem. Então pensa, você que é lojista que tá começando, olha a variedade de camisas que a gente tem por aqui. Eu só tô te mostrando um pouquinho. Você tem que chamar a loja, tirar a informação, pedir o catálogo que ela manda pra você. Esse tecido que é o Dominique, é um tecido diferenciado que ele é duplo, a estrutura é melhor, a qualidade é tecido de zara, gente. Então você vai ter um fornecedor, não só o fornecedor, mas o melhor fornecedor que você pode começar a investir. Pra faturar 30 mil reais em 21 dias, é a sua oportunidade. Peças exclusivas com qualidade. E um bônus pra você, invista em tecidos como em renda. Transparência que vai vir muito forte também. Muita transparência, muito tecido. Você vem com a renda misturando com a peça mais estruturada. Se você gostou desse vídeo e quiser mais, aproveita pra se inscrever aqui embaixo. Os links da loja vai estar na descrição pra você chamar a loja. Vai ter o link direto, você clica e já vai direto. E como faz pra chegar aqui? Deixa eu te mostrar. Aqui no Shopping Road, essa é a parte do térreo. Do lado de cá você tem a entrada, só que fica mais perto. Não, esse é o lado de cá, que é esse lado que a gente tá mostrando, é a rua Tiz. Do lado de cá das bancas é pertinho. Então, em frente das bancas, você já encontra a loja 151 no térreo. Tá bom? Essa é uma das lojas que eu indico pra você, não só indicando, como uma dica, como eu te falei. Se você tá me acompanhando, eu estou aqui pra trazer mais do que informação, te dar o caminho. Informação por informação, você consegue pela internet. Mas eu vou te dar o caminho, o direcionamento com clareza, pra você chegar aqui e saber o que comprar. E também saber como faz pra vender, e como faz pra você alavancar. E não só vender uma peça, mas você vir aqui, falar pra você, pra comprar um caminhão, um pacote fechado, vai sair mais barato, a gente consegue? E quanto mais comprar, o poder de compra te ajuda demais. Esse é o caminho. Então aproveita pra se inscrever na descrição, e se você quiser mais vídeos aqui da Eva, é só você me chamar. Bora arrasar e começar esse seu negócio esse ano. Bora, que o evento tá começando aí, o dia 18 tá chegando. Então não fica de fora. Vem comigo.